Fábio Santos, Fai Edades Fala pessoal, beleza? Fábio Santos aqui mais uma vez Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no meu canal É, vocês tem sempre me apoiado, né? Fico muito feliz Então pessoal, quero agradecer especialmente para o parceiro Daniel É, o nome dele aqui, aparecendo aqui para vocês Parceiro Daniel, é, ele fez uma visita na minha live Trouxe a turma dele, pessoal, fez aquela bagunça maravilhosa, né? Y Daniel Rusch, cara, o cara é genial Muito obrigado Daniel Olha pessoal, para vocês que gostam de jogar Free Fire Aqui ó, o link do Daniel está na descrição Dá um clique aí, enche de like lá os vídeos deles, tá bom pessoal? Comenta o que vocês quiserem Só não vai falar palavrão pessoal, porque o cara é top Daniel, muito obrigado pessoal, muito obrigado Daniel Esse canal aqui é seu meu querido Um forte abraço e pode contar comigo Vem jogar Minecraft comigo, meu querido Porque meu servidor aqui é seu também, beleza? Logo, logo eu vou entrar aí com Free Fire aí Vou matar todos vocês Brincadeira, maluco Eu sou péssimo para jogar Free Fire Beijo pessoal, um forte abraço E muito obrigado 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 E muito obrigado